Ok, segunda parte da reportagem, segunda parte da reportagem, aqui nesta tenda, a tenda do ADEP, Fun Zone, aqui em todo o jardim, disse que há uma engenharia, Final Four vai até o próximo sábado, a grande final vai ser no sábado, e estas são as quatro equipas que estão, esta Final Four, aqui representadas com estes quatro jogadores, Benfica, o Darwin, que tem 1,87m, do Boa Vista, o Petar de Musa, 1,90m, do Sporting, o Sebastián Coates, 1,96m, isto por acaso não está por ordem, porque ele é o mais alto, depois temos aqui o Miquel de Vila Nueva do Santa Clara. Ora bem, isto é a altura deles, é isso? Isto é a altura deles? Será? Não, não é a altura deles, não, não é a altura deles. Ok, vamos então conhecer outros espaços aqui, está aqui a acontecer uma partida de futebol, bilhar de futebol, não é futebol bilhar? É, bilhar de bilhar com futebol. Olá menina, tudo bem? Ok, se calhar não vou interromper este jogo, não vou interromper este jogo, vamos aqui para esta zona, que aqui sim dá para perceber qual é o talento que as pessoas têm para a prática do futebol, e a relação que têm com a bola. Ora bem, aqui já percebi que é o chute on target, ali é o baliza-golo, e ali é o teste de potência para ver qual a velocidade máxima, a potência com que nós conseguimos dar um tiro, não é? Para aqueles tiros. Ora bem, eu não queria passar à frente de ninguém, mas vamos lá ver. Olha lá, é que por caralho, esses caras, vocês viram isso. 72, olha aí a potência deste puto. Peraí, peraí, tenho que falar com ele, peraí, jovem. Mente, 72 quilômetros por hora. Parabéns. 72 quilômetros por hora. Jogas à bola? Jogas a bola? Sporting Montreal. Ah, portanto, levas isto a sério, não é? Há quanto tempo já que jogas? Jogo há 6 anos, vai. E qual é que é a tua posição? Média-se. Posso? Com todo o respeito. Sim, sim. E não é bem. Talvez você não queria isso, você é tático, aquele lugar de posicionar. Qual foi o máximo que conseguiste agora? 78. Quanto? 78. 78! Eu acho que o máximo que consegui é a 60. Informamos então que o rector é 88 quilômetros. Eu peço 75. 75, 84 ali fora o nosso. O que é que é que é? Mais óbvio que é o 1. Ok. Eu não vim daqui, vou riscar um dovinas à semana. Ok, vamos ver agora a próxima. Eu tenho que conseguir mais do que o puto, pá. Isto é ridículo. Posso tentar eu uma? O Casais tem 88 e agora é o que é? Eu vou valejar. É que eu vou valejar. O que será é? Não estava a querer se não tivesse tido aquela visão. É que era o futebol. O que era? Não está bom aí. Não está a dar doa, nem. Não está mal. Estou sofrido. Sem aquecimento. Sem aquecimento, Sérgio. Sem aquecimento, Sérgio. Sem aquecimento, Sérgio. Já é bom. Sem aquecimento. Mais uma vez. Mais uma. Mais uma vez. Vou dar a perna. Vai lá outra vez. Vai lá outra vez. Ele, ele. Vai lá. Vai lá tu. Não. É em 56. Eu acho que tem que ser a biqueira. Posso? Mais outra vez? Outra vez ou eu? Eu outra vez. Não é a técnica que tem a mesma coteira. A biqueira é assim, Sérgio. Não seja fácil. Não atravessem agora. Não atravessem agora. Põe o NoLivre nisto. É com o aumento alto. Ruiz. Aqui. Aqui. Olha que eles estão. Se apareceu. Oito, oito e sete, oito e sete. Vocês não viram? Muito perto, muito perto. Eu acho que deslequei a anca. O anca e o joelho, e o tornozelo. E o dedo, o pé para aqui, acho para aqui. O biqueira é isso, a técnica do biqueira é que só dá para jogar duas vezes. Vamos aqui ao outro lado, bora. Ok, vou mostrar toda, nem tudo no futebol, a potência é sobrevalorizada. O mais importante é... Viram? Devia estar ali o buraco. O mais importante é o domínio, pôr a bola onde nós queremos. Vamos ver, percebem? Ah caramba! É pá, isto começa a endervar. Ah! Viram isto? Viram? À terceira, percebem? Sporting, então a 0.45 e a segunda meia-final. Deve estar agora lá em cima. Mas há aqui alguém bom nisto. Tenta lá tu! Tenta lá tu! Tenta lá tu! Pá, se acertares nisto eu fico muito chateado. Ok! Ok! Está fixe? Mas não é para repetir. Já foi bom então. Já foi bom, já acertei uma. Finalmente! Vamos aqui a outra, que é o chute-off, chute-off. Tu jogas à bola? Eu, muito pouco. Muito pouco? Mais queres que eu faça? Sim, por favor. Só para ter aqui o ponto de repetir. Três ativas, vai! É fixe porque ele é pior do que eu, isto é fixe. Aí está, é pior do que eu. Ótimo! Posso? Posso? Muito! Foi demasiado! Foi demasiado! Calma, calma! A técnica é esta, temos coisa tipo em balão. Primeiro em Lisboa, acho que é acertei, não é? Caraças! Olá, Matheus! Como é que isto está? Ganhaste? Só marcaste este clube? Ah! Boa! Foi só ali no vídeo, mas pronto. Ok. A cena é que isto é até um bocadinho disso que tenho que fazer outra vez. Pá, eu não te esqueço enquanto... Sei, pronto. Ok, chefe? Você já tem uma noção do que é que é possível fazer aqui. Super divertido. Isto acaba sendo um bocadinho viciante. Eu ficava agora aqui o resto da tarde até conseguir dominar completamente cada uma destas zonas. Esta aqui... Isto tem de se jogar com alguém, não é? Não vou jogar agora com ninguém, mas sim, é mais um divertimento que está aqui disponível. E eu talvez vou fechar usando aqui este mega matraquilho. Eu não sei onde é que está a bola. Ah, está aqui. Ainda não, ainda não. Está quase. Vou desafiar uma das meninas para jogar comigo. Queres jogar comigo? Bora! Estão um bocado nova. Bora! Bora! É que até a bola chegar... Até a bola chegar... Até a bola chegar... Até a bola chegar ali à baliza. Não, não, não. Caraças! Não, não, não. Ora aí está. Ora aí está. Ora aí está. É ou nem... É Pá... É mesmo que eu quero um golo ao nosso goalkeeper. Ok, 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 ok... Saya Missor foi de forma a goalkeeper. Ok, 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 está quase. Está quase... Isto é muito feixe. Nem após como tenho certeza... Bem que a bola... Como é que a bola foi para aqui parar? Como é que... Isto é mais divertido... Mesma papai! Pá, malta, vocês têm que experimentar isto. Não podia ter acabado de melhor maneira. Viram? Viram o divino? Vem cá, Diogo. Bom, Diogo, pá, senti muito a tua falta. Devias ter dado aqui o apoio. Pá, isto é muito divertido isto, o gajo olha para isto. E cá, mas aqui umas quantas calorias aí. Exatamente, o que tens de fazer? Não é fácil, não é fácil. Bom, o Diogo é profissional no futebol, na ótica do relatador, ok? É o que tu és. Sim, pode-se dizer assim. Mais logo, ele vai relatar o jogo das estrelas. E, pá, eu já percebi que tu és assim uma espécie de enciclopédia do futebol, porque eu assim meio a brincar, antes de começar a gravar isto, disse-lhe assim, epá, eu vou estar ali a experimentar o meu chutebol, a potência, sabes por acaso qual é o recorde de potência de chute, de bola, de pontapé? E tu sabes? E eu sei. Eu desconfio de saber, sim. Foi um golo do Rony, foi cá em Portugal, na altura o Rony representava o Sporting. Um remate contra a Naval 1º de Maio. Sabes quanto é que foi? Ou pelo menos quanto é que dizem que foi? Tens ideia? Eu consegui ali 72 km por hora. Ok, estás muito longe ainda. Mas podes tentar aqui? Mais, mais. 150? Mais. 190? 210? Estás quase. 225? Menos. 222. 222. 222 km por hora. Isso é que é o remate mais forte da história do futebol. Eu fiz 72 anos, não é mau. Não é mau, não é mau. Estás perto. Não é mau. Estás quase lá. Estás bem encaminhado. Conto contigo mais logo, Diogo. Vou ver o teu trabalho em direta, relatares o jogo. Boa. Malta, venho aqui a Leiria até dia 29. 29. Final Four. Já, agora tenho que perguntar qual é que é a tua referência. Não vale a pena. Não, não, não. Não vale a pena porque eu já sei qual é o teu clube. Não vale a pena. Venham cá. Venham a Leiria. A Leiria capital de futebol em Portugal. Pelo menos até o próximo dia 29. E venham aqui à Fun Zone e esta tenda em particular. E pá, isto é vicente. Isto é altamente vicente. Até logo. Força, Malta. Até logo. Até logo.